Boa tarde, gente. E aí, pessoal, vocês estão com fome, né? Boa tarde, gente. Muito bem, gente. Então, aqui, hoje estou trazendo esse tema aqui para vocês. Código de qualidade para humanos usando Clean Code. Só que eu tive que botar uma ressalva ali, porque na empresa de trabalho tem um cara lá que ele se acha alienígena, né? Ele disse que ele chegou aqui no planeta faz 11 mil anos, que ele já viu um monte de coisa. O cara é bem loucão. Aí, para não dizer assim que eu excluí ele, né, da apresentação, eu botei a ressalva, né? E para não-humanos também, né? Eu falei, pode ir, não tem problema, não. Mas a ideia é que seja para humanos. E também eu botei para não-humanos, porque eu também coloquei meu coleguinha ali, né? Então, quem sou eu? Meu nome é Domingos Coelho. Eu sou desenvolvedor de software, desde 2006, mais ou menos. Sou amazonense. Nasci e moro na cidade de Manaus. Sou podcaster. Quem gosta de Star Wars, eu tenho um podcast sobre Star Wars. Jedi em treinamento. Eu sou vice-presidente do Conselho Jedi Amazonas, que é um fã-clube de Star Wars também. Vingador reserva. E mestre Pokémon aposentado, né? E também sou amigo ali do ET, né? A pergunta é, por que você está aqui? Quem é desenvolvedor de software? Levanta a mão. Não importa a linguagem, arquitetura. Beleza. Essa palestra, então, é para você. É para você se tornar um desenvolvedor de software melhor. Tá bom? É isso que a gente faz. Mexe com todas essas tecnologias aí. HTML, Android, SQL, lotinete, Java, PHP, CSS. Alguém já mexeu com isso aqui? Cobol? Alguém aqui já mexeu com Cobol? Já? Olha aí. Eu nunca mexi. Mas na empresa onde eu trabalho, eu trabalho no órgão estadual que desenvolve os sistemas do Estado. Então, eu trabalho na Prodan, que é Produto de Processamento de Dados Amazonas. E lá tem muita gente antiga, ainda que lá ainda tem mainframe, ainda tem uns computadores gigantes lá. E eles usam muito Cobol, Natural, Adabase, que são tecnologias que, às vezes, a gente nem ouve falar. Eu só vim descobrir que existiam quando eu entrei lá. Então, Cobol é uma das linguagens que existe lá também. Para mainframe, esses supercomputadores aí. Então, quando a gente está programando, no dia a dia, aí alguém pede para dar manutenção em algum código, e você se depara com um código ruim. O que a gente sente? A gente sente frustração, a gente sente decepção, e a gente sente raiva. Eu, geralmente, caio logo nesse terceiro aqui. E eu sinto logo raiva. Ainda mais, quando eu fui ver lá, quem é que fez isso aqui? Fui eu. Putz, aí que dá mais raiva mesmo. Não é possível. Como que eu escrevi esse negócio tão ruim aqui? Mas, às vezes, acontece. Robert S. Martin, ele fala o quê? Que precisamos de programadores melhores. Robert S. Martin, muita gente conhece ele mais como o Uncle Bob, o Tio Bob. Ele escreveu esses dois livros aqui. Ele é programador desde os anos 70. Então, já tem muitos anos de estrada. Ele participou da criação do Manifesto Ágil também. Então, ele escreveu esses dois livros que, por incrível que pareça, uma raridade, tem em português. Todos os dois. Não tem só em inglês. Então, quem quiser, só vai procurar nas livrarias online ou fisicamente, tem aí. O código limpo e o codificador limpo. Escrito por ele. Na verdade, foi por várias mãos, mas ele foi quem mais compilou isso daí. Se alguém chegar e falar assim, olha, eu posso ver teu código? Aí o cara vai dizer o seguinte, né? Olha, rapaz, eu fiz o melhor que eu podia no prazo que me dera. O cara já vai jogando panos quentes, né? É, porque meu chefe estava me impressionando, por isso que não ficou tão legal. Está funcionando, né? Eu preciso ser produtivo para entregar rápido. Então, eu tenho que escrever assim porque assim é mais rápido. Eu sou mais produtivo. Não, eu não tenho tempo para essa frescura, não. Eu tenho que programar e fazer o negócio, tenho que entregar e botar em produção. A gente sempre ouve essas e muitas e muitas outras desculpas, né? Mas, afinal, quem é o culpado disso? Quem é o culpado é a gente não ter tempo e estar sempre dizendo aquelas coisas lá. Somos nós. Não é a gente que programa? Não é a gente que escreve o código-fonte? Então, a culpa é nossa. De nós desenvolvedores. Não existe desculpa para um código ruim. Código ruim não é... Ah, eu tive que fazer código ruim porque precisava ser rápido. isso é desculpa, né? A gente tem que se orgulhar do que a gente faz. É o nosso trabalho. É a nossa assinatura. É o que a gente está fazendo. É o nosso ganha-pão. Então, a gente tem que se orgulhar e fazer bem feito. Mas a pergunta é como medir qualidade de código-fonte? Tem diversas, diversas métricas aí, né? Ah, quantidade de linha de código, o tamanho de cada linha, teste de não sei o quê, tem até algumas ferramentas automatizadas que passam para analisar. Então, a resposta é é muito difícil conseguir medir a qualidade de um código-fonte. Mas a gente está aqui trazendo aqui alguns princípios para tentar contornar isso. É que são alguns princípios do Clean Code. Um dos princípios deles é ele tem que ser eficiente. o código-fonte tem que ser eficiente. Ele tem que ser simples. Simples não é sinônimo de pequeno. Simples é simples. Pode ser um código extenso. Pode ser um código com muitas linhas. Mas aí tem que ser simples. O código tem que ir direto ao ponto. Não pode ficar enrolando, fazendo outras coisas. Não, ele tem que ir fazer o que ele tem que fazer. Ele tem que ter mínimas dependências. O código tem que ser de fácil leitura. E aqui a gente vai ver várias formas de contornar o código mais fácil de ser lido. E de ser também mantido. A manutenção tem que ser muito fácil. Eu não sei vocês, tenho certeza que isso nunca aconteceu com vocês. Mas onde eu trabalho, tem que dar manutenção no sistema tal. Ah, só o fulano que sabe dar manutenção. Só ele fez, só ele que sabe como funciona. ninguém consegue mexer e deixar funcionando. Só ele. Então, o código que é extremamente difícil de dar manutenção. A gente tem que torcer para o cara não morrer, não ficar doente, não sair de férias. Porque senão, acabou. Ninguém sabe dar manutenção no código. Só ele. O código tem que ter padrões definidos. Bem definidos. Sem duplicação. Ele tem que ser coberto por testes. E o código tem que ser elegante. algumas, algumas aqui, que a gente vai fazer agora, algumas significadas, algumas diretivas para que o código seja mais limpo, mais clean. O código tem que ter nomes significativos. Isso significa o quê? Que tem que usar nomes que revelem a intenção dele. de repente, você bota lá em string ESC. O que é string ESC? Será que é o código da tecla ESC do teclado? Será que alguma... A gente não sabe. Fica muito subjetivo. Quem não conhece o código e pega um código da manutenção, não sabe. String escola. O ESC era escola. Então, escreve escola. Não vai gastar, não vai deixar de ter... Vamos dizer assim, o teclado não vai se estragar mais rápido porque teve que digitar três letras a mais. Digita o nome todo. Escreve o nome. Dá nomes que revelem a intenção. Use nomes pronunciáveis e que sejam buscáveis. Aí o cara queria uma variável do tipo data com esse nome. Não quer me dizer nada. Gen YMDHMS Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Até eu entender que isso é ano, mês... Ok, mas de quê? O que é gen? Bota o nome todo, né? Timestamp. Ou seja, a hora que foi gerada. A hora de geração. bota com nomes que são fáceis de pronunciar e de buscar. Depois eu quero buscar qual é aquela variável mesmo. Vou buscar. Vou lembrar disso aqui? Não vou lembrar. Se eu seguir o padrão, se eu seguir um padrão ou um nome fácil, é mais fácil eu achar esse de baixo. Mais um exemplo. O cara cria uma função chamada incTBSTK e o parâmetro de entrada é D. Você não quer me dizer nada, não tem a menor ideia do que isso faz. O que isso faz é isso aqui de baixo. O nome dessa função é incluir stakeholder. E o D são os dados do stakeholder. Então, coloca incluir stakeholder. Que quem bateu o olho no nome da função já sabe o que ela faz. Eu não vou chamar essa função achando que ela vai excluir alguma coisa do banco de dados de algum lugar. não, o nome também dizendo incluir stakeholder. Nomes de classes representados por substantivo classe escola, classe aluno, classe docente, classe cadastrar. Não faz sentido. Os métodos, sim, representados por verbos ou frases verbais. Ou seja, o método transferir aluno, atualizar, enviar e-mail, a gente está dizendo uma ação que aquele método vai fazer. É bem claro. Aqui, dá um exemplo aqui. Esse laço de repetição, esse fora aí. Inti j recebe zero, j menor que 30, j mais mais, s recebe... Funciona? Funciona. Quando eu implemento isso na tela, o resultado disso vai aparecer? Vai aparecer. Para o usuário final não faz a menor diferença, mas para quem vai dar manutenção não vai entender nada desse código. Embaixo é a mesma coisa, só que bem mais explicado. Número de tarefas, tarefas por dia, tarefas por semana. Ou seja, eu consigo entender o que o código está fazendo na visão de baixo. A linguagem do código ficou bem maior, sim. Mas ficou muito mais fácil da manutenção. ficou muito mais entendível do que o código está fazendo. E não importa que o nome seja grande. Mantenha o padrão sempre. Isso aqui é a regra de ouro, Mantenha o padrão sempre. Se o sistema, se a equipe, se o time adotou um padrão para seguir de nome de variável, de arquitetura, eu sigo o padrão. Por mais que você não concorde, mas se o time acordou esse padrão, siga o padrão. Porque qualquer um que vai pegar o código da manutenção vai conseguir dar manutenção. Funções. Funções ou métodos, né? Tanto faz. As funções têm que ser pequenas. Menos é mais. Essa frase é meio clichê, mas é muito verdade. Menos é mais. extraia trechos de códigos para métodos privados. Se o código está muito grande, faz muita coisa, extraia ele. Quebra ele em outros métodos, em outras funções. Fica mais fácil a manutenção. Se o nível de indentação, eu não sabia que era assim que eu escrevia indentação, mas eu fui pesquisar, não, é indentação. Se o nível de indentação estiver passando de dois, você está começando a indentar demais o código, quebra em funções auxiliares, que o código está começando a ficar complexo. Quebra em funções auxiliares que fica mais fácil da manutenção. Se a função ou o método tiver muitos parâmetros, considere substituir por um objeto. Em vez de passar muitos parâmetros, coloque objetos. Aqui, acho que vocês não conseguem enxergar muito bem, né? Mas aqui na linha de cima, nesse primeiro bloco desse if até esse else aqui, ele faz um monte de validação, se é para fazer isso, se é data, não sei o que, você tem que formatar data, você tem que validar data. Se não, ele vai fazer um monte de outra validação, um monte de outra formatação. Isso aqui eu posso falar com propriedade, que esse código sujo que a gente escreveu foi eu. E depois de eu olhar esse código, eu falei, não, isso aqui não está legal. Aí eu transformei para esse de baixo. que eu pego todo o bloco de cima do if e crio uma função auxiliar. Formatar, data, alguma coisa, eu não lembro o nome. Se não, se cair no else, ele chama outro método. Que é o formatar todos os dados, se cair no if, se não cair no if, ele formata só os dados secundários. Ou seja, mas é uma função só para formatar? Sim, uma função só para formatar. se eu descobrir um bug nessa função, é fácil identificar onde está dando o bug. Ah, mas o código, o dado não está sendo formatado direito. Então, eu já sei onde que eu posso ir ver. Em vez de eu entrar no if, no else, outro if, não sei o que, não, eu já sei que é nessa função aqui que eu vou ter que procurar. Fica mais rápido de dar manutenção. E cada função deve fazer apenas uma coisa. Uma. Sempre. Sempre. se uma função possui muitos níveis, como aquela ideia da indentação, é um indicativo de que essa função tenha que ser desmembrada. Como naquela outra lá. Naquela outra função que eu mostrei antes, eu pegava os dados do banco e fazia todo um tratamento neles para exibir na tela. Ok, obter os dados do banco é uma função. Tratar os dados é outra ação. Então, a função tem que fazer uma coisa só. Se eu for formatar ou tratar os dados, joga para uma outra função que faça só isso. Se a função estiver fazendo mais de uma coisa, extraia. Extraia ela para outro método, para outra classe, para algum outro lugar, mas tira dali. Porque fica muito mais fácil de dar manutenção. Cuidado com os parâmetros booleanos. Parâmetro booleano ele pode ser um indicativo, não vou dizer que obrigatoriamente, mas 90% das vezes um parâmetro booleano é um indicativo de que a função está fazendo mais de uma coisa. Porque se for true, ele vai fazer uma coisa. Se for falso, ele vai fazer outra. Então, geralmente, parâmetro booleano para a função faz mais de uma coisa. e complica a assinatura do método. Não deixa muito claro. O método é, sei lá, transferir aluno. Aí tem um parâmetro booleano que vai mudar o comportamento dele. Ou seja, então não é só transferir aluno, transferir aluno com alguma outra ressalva. Ou seja, a assinatura do método ficou estranha nesse caso. Por exemplo, aqui, função exibir. E tem um parâmetro booleano chamado data formatada. o que ele faz? Ele faz alguma coisa e se for, a data tiver que ser formatada, ele vai chamar outra coisa. Que é muito parecido com aquele exemplo que eu dei antes. Então, o que eu vou fazer? Extraio isso. Tem a função exibir e tem a função exibir com data formatada. Se ele vai fazer o que tem que ser feito. Se for para exibir sem ser formatada a data, é uma função. Se tiver que formatar a data, é outra função. Por que que acontece isso? Quando eu boto muita responsabilidade num único método, a chance de eu estar programando um bug ali sem perceber é maior. Eu estou inserindo bug e depois vai me consertar. Eu não sei se é onde faz alguma coisa ou se é onde ele formata a data. Se tiver em parâmetros, em funções separadas, é mais fácil de eu achar e corrigir. E mais difícil de eu implementar bug sem perceber. não sejamos agentes Smith. Não sejam agentes Smiths. Não sejam agentes Smiths. Não dupliquem código. Isso aqui é uma parada muito complicada. A gente muitas vezes dizem que não, eu quero fazer uma função eu preciso de uma coisa que faça exatamente o que essa aqui faz mas só com um negocinho a mais. O que que eu vou fazer? Então, para não mexer nessa aqui porque já pode dar problema então eu vou copiar ela para cá e só adicionar o que eu quero. Pelo amor de Deus não façam isso. Porque se nessa parte que tu copiou tiver algum bug tu está duplicando bug. Ou se depois por algum motivo essa regra de negócio for alterada tu vai ter que alterar em dois lugares. E a chance de tu esquecer que está em dois lugares é grande. Se essa regra mudar sei lá um dia depois uma semana depois de tu fazer a cópia tu lembra. se a regra mudar um ano depois dois anos depois já nem lembra mais que mudou que duplicou e se for outra pessoa que for da manutenção também não sabe que está duplicado o código. Aí vai ficar horrível a manutenção disso. Mais uma vez não importa que o nome da função que a função seja grande e mantenha o padrão sempre sempre mantenha o padrão. Comentários quem costuma comentar código aqui? Escreve código e comenta o que ele está fazendo. É uma prática meio não adotada por muitos programadores. Eu por muito tempo programava sem comentar código. Não comentava nada. Depois eu passei a comentar tudo. Tudo eu comentava. Aquela linha de código era uma linha de comentário explicando o que aquela linha fazia. Ok. A princípio isso parece bacana, né? Mas depois de um ano, depois de outra pessoa vai dar manutenção no código, ela vai esquecer muito provavelmente da manutenção no comentário. O comentário vai estar dizendo uma coisa, o código vai estar fazendo outra. Comentários não ajudam o código sujo. Se o código está mal escrito, não tem comentário no mundo que vai explicar por que tu fez aquilo. se está sujo, está sujo. Geralmente, como eu falei, geralmente o comentário não recebe manutenção. Tu escrever o código, escrever o comentário explicando aquele código, ok. Numa manutenção, a chance de tu esquecer de dar manutenção no comentário também é grande. Aí, como eu falei, o código faz uma coisa e o comentário está dizendo outra. E aí o desenvolvedor que for pegar para ler o código, para ler o comentário, para se guiar, vai entender errado o que o código está fazendo. Comentários podem ser mentirosos e desinformativos, mesmo sem a intenção. Como eu falei, se não deu manutenção, se deu manutenção só no código e não no comentário, o comentário pode ser mentiroso, mesmo não sem a intenção dele, mesmo a intenção ter sido boa. Eu escrevi para ajudar, mas agora está atrapalhando. não use comentários quando podem ser usados métodos ou variáveis. Esse exemplo aí, ele vai verificar. Se o funcionário, se o atributo flag do funcionário foi igual a 100 e a idade do funcionário for maior que 60, significa o quê? Que o empregado é elegível para os benefícios. Ok. Está bacana, o código está funcionando, o comentário está explicando o que isso aí faz. Daqui a um tempo, para o funcionário ser elegível para o benefício, entrou um terceiro parâmetro. Ele tem que ter, sei lá, tempo de empresa de maior que 10 anos. Aí eu vou ter que chegar aqui e aumentar esse código. Se esse código for usado em outros lugares, vou ter que procurar todo lugar que esse if é usado para chegar lá e aumentar os parâmetros. Ao invés disso, se eu criar na própria classe funcionário um método chamado elegível para benefícios, que me retorna true ou false, acabou. Eu só tenho que dar manutenção em um lugar. Nesse método. E todos os lugares que chamam ele já vão receber manutenção. Eu não tenho que sair caçando todos os ifs, todo lugar que eu fiz esse if, para ajustar. Fica muito mais fácil e eu não preciso de um comentário me dizendo o que é que isso faz. A função está me dizendo. Verifica se o funcionário é elegível para benefícios. Gente, isso aqui acontece demais. encontrar, você vai dar manutenção em um código, no meio tem código fonte comentado. Aí você para para olhar, você não sabe por que esse código está comentado. Quando alguém ver um trecho de código comentado, não vai apagar. Eu não apago. Se aquele código está comentado, eu acredito que o cara que comentou tem um porquê de deixar ele comentado ali. e vão pensar que tem uma razão para ele estar ali. Bom, se ele está aqui e está comentado, tem algum motivo. Eu não vou tocar nesse comentário. Eu vou deixar aí. Só que se você for atrás, sabe? Eu quero dizer que eu comentei isso aí porque era assim que estava antes. Eu comentei para escrever o novo código embaixo e na hora de dar o comentário eu esqueci de apagar. Ou seja, tem um monte de lixo no meio do código que não precisava estar ali. Gente, just get it. Versiona código. Ah, mas esse eu precisar desse código aqui no futuro. Está versionado. Você vai lá no histórico e pega o código que você precisa. Lá onde eu trabalho, como eu falei, o pessoal usa muito mainframe. Mainframe não tem versionador de código. É só o que está ali e acabou-se. O que eles fazem? Ah, vou dar manutenção nesse programa. Crio uma cópia desse programa deixar guardado, renomear ele com backup alguma coisa lá e dar manutenção no código principal. Ou seja, eles arranjaram uma forma de versionar. Então, nem no mainframe que não tem como versionar código, não tem sentido deixar código comentado. Não vai usar o código, apaga. Se não precisa mais, apaga ele. Está versionado. Se precisar, depois sai lá e puxar de volta do histórico. alguns comentários que são aceitáveis. Comentários sobre licença e documentação. Geralmente, início de classe, início de, 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 geralmente de classes trazidas de, de terceiros, tem comentários sobre a licença do código. Ah, se o código usa licença, limite, licença, não sei o que. Então, é bom isso aí ter no código. necessidade de explicação do negócio ou tomada de decisões no projeto. Aí, tu vê um código que tu diz assim, não, é por que o cara fez desse jeito? Não faz sentido ele fazer esse if aqui. Não era para ter. Mas, se por algum motivo, em alguma reunião, em alguma decisão de negócio, foi preciso botar aquilo ali, tu explica, tu coloca no comentário explicando por que daquilo. Ah, beleza. Eu já peguei código assim, de onde eu trabalho. Que o cara escreveu, esse código está assim porque na reunião tal, do dia tal, o analista tal explicou que tem que ser assim. Se aquele código, se aquele comentário não estivesse ali, eu ia tacar bonito o delete naquele if, que não fazia o menor sentido. Mas, com a explicação que estava ali no comentário, ah, beleza. Então, presta a situação que precisa. Ok. Aí, foi quando eu deixei e não mexi nesse código. E, às vezes, é útil avisar outros desenvolvedores sobre algumas consequências que podem acontecer de mexer naquele código. Nesse exemplo que eu dei. Se não tivesse imposto o aviso, eu ia apagar porque não fazia sentido na minha visão ter aquele código ali. Mas, como o comentário me avisou do porquê daquilo, ah, ok, beleza. então, não vou mexer. Mantenha o padrão sempre. Se for estabelecido um padrão de comentário na equipe, pelo time, mantenha o padrão. Formatação de código. Tenho certeza que isso aqui também não acontece onde vocês trabalham, no time de vocês. mas, uma das causas de grandes debates lá na empresa é a questão de formatação de código. Ah, não, mas eu acho melhor escrever o código todo alinhado à esquerda. Ah, não, mas eu gosto de sair intentando. Ah, mas eu gosto antes de alguma coisa importante de deixar um olhinho em branco. Ou seja, o cara escreve do jeito que ele gosta, do jeito que ele acha que é certo. Quando se adapta um padrão de formatação de código, acaba isso. todo mundo segue o padrão. Porque formatação de código é comunicação. É muito mais fácil você ler um código dentro de um padrão que já é esperado, você lê muito mais rápido do que em um padrão aleatório. Ou seja, você ganha tempo tendo um código formatado. Legibilidade de código é igual o tempo economizado. Se eu pego um código que está todo fora do padrão, eu vou perder um bom tempo para botar ele dentro do padrão. Eu vou dar uns tabs que forem precisos, espaço, enter, o que for, para deixar ele bem legível. Aí que eu vou ler o que ele está fazendo. Ou seja, o tempo que eu levei para ajeitar esse código, se já estivesse no padrão, é o tempo que eu estava usando já para dar manutenção. Em formatação de código, não existe um padrão definitivo ou um padrão universal. geralmente, cada linguagem tem o seu padrão, cada time estabelece um padrão também. Defina regras no time. Ah, mas o time é variável. define regras, escreve em algum lugar e todo mundo que passar por esse time tem que seguir essas regras. Tem que definir esses padrões. Para quê? Para que seja dada mais fácil a manutenção no código. celeridade no processo. Baseie-se no padrão da comunidade. Eu programo muito em PHP. O PHP, ele tem os padrões que a comunidade sugere, que são as chamadas PSRs. PHP, Standard Recommendations. Lá diz, ah, quem identar código faz desse jeito, quer abrir classe, faz desse jeito, escreve daquele jeito, se tem IF, a chave vai em tal lugar, o outro fecha em tal lugar. Ele estabelece vários padrões. No primeiro momento parece até ser frescura, mas no dia a dia tu vê o quanto ganha de velocidade de manutenção seguindo o padrão. E diversas, quase todas as linguagens têm os seus padrões também. E não importa que o padrão seja grande, mantenha o padrão sempre. Como eu falo nisso, essa é a regra de ouro, sempre mantenha o padrão. Ah, mas eu não concordo com o padrão. Ok. Pode não concordar, provoca uma reunião onde todo mundo sente, o time sente, estabeleça o novo padrão. Enquanto isso não acontecer, siga o padrão que está estabelecido. objetos e estruturas de dados. O objeto, geralmente, ele esconde os dados que ele tem por abstração. E ele expõe métodos que operam esses dados. Já as estruturas de dados, elas expõem seus dados e não possuem métodos muito significativos. Estrutura de dados, geralmente, tem método o quê? Método clone, método to string, são métodos que não têm a ver com o negócio, têm a ver com ela, com a estrutura de dados. O objeto, não, ele traz métodos relacionados ao negócio. Se eu tenho um objeto da classe escola, por exemplo, eu falo muito assim de escola, aluno, essas coisas, porque eu trabalho no setor de educação, dos sistemas de educação do estado do Amazonas. Então, por isso que eu falo muito em coisas de educação. Se eu tenho uma classe escola, qual o método da classe escola? Sei lá, lotar professor, escola, enturmar aluno. Ou seja, são coisas relacionadas à escola. Eu não vou ter na escola, por exemplo, um método, sei lá, transferir, transferir alguma coisa que não tem nada a ver com escola. Ou seja, o método do objeto, ele está sempre relacionado ao negócio que esse objeto representa. estrutura de dados, não. Uma grande sugestão de usar é a lei de Demeter, em que um método M de uma classe C, ele só deve conhecer essas coisas. O método M só deve conhecer outros métodos dessa mesma classe. O método M só deve criar, só deve conhecer objetos criados por ele próprio. o método M só deve conhecer objetos passados por parâmetro para ele. E o método M só deve conhecer objetos de atributos de instâncias de C. Ou seja, propriedade da própria classe dele. É só isso que ele deve conhecer. Ele não deve conhecer nada além disso. Ele não tem que saber chamar o método de uma outra classe que não tem nada a ver com ele. ele só tem que saber o que está no escopo dele, na realidade dele, que é o objeto a qual ele pertence ou o que foi passado para ele. Abstração. Usem e abusem de abstração. Mas usem e abusem mesmo, muito. Facilita muito. Tente ao máximo generalizar suas classes. E abstraia em quantos níveis forem precisos. Se eu tiver que abstrair em três classes, em interface, em várias coisas, não tem problema. Faça. É mais fácil a manutenção, é mais fácil o entendimento por outra pessoa. Esse exemplo aqui. Eu tenho a classe quadrada, a classe retângulo, a classe círculo e a classe polígono. O quadrado tem os atributos dele, o retângulo tem os atributos dele e o círculo também. a classe polígono tem um método área, que vai calcular a área de um objeto que eu vou passar para o parâmetro. O que acontece? Dentro desse método área, eu tenho que ficar validando. Se a forma for quadrada, vai fazer o cálculo da área do quadrado. Se não for, se for um retângulo, cálculo da área do retângulo. Se não for, se for um círculo, cálculo da área do círculo. De quantas outras formas eu for criando, eu vou ter que ir aumentando esse método aqui. Ou seja, o menos é mais foi para o espaço aqui. Em vez disso, posso fazer assim. Eu crio uma interface chamada forma que ela vai ter o método área. E aí, cada uma das formas, o quadrado, o retângulo, o círculo, implementa uma forma. e eles implementam como calcula a sua própria área. Ou seja, a área do quadrado, ela só conhece os atributos da classe. Ela não tem que saber atributos de retângulo, de círculo. E aqui no polígono ficou extremamente simples. A classe. Quando eu chamo o método área, eles chamam o método área da forma que eu passei o parâmetro e acabou. A classe que a gente é passando que tem que saber como calcular a sua área. mais uma vez, esse código aqui, se a gente for contar como linhas de código, é menor do que esse aqui. Mas, em compensação, aonde é que eu vou ter mais facilidade da manutenção? Aqui. Porque se eu identificar que a classe quadrada, que a área do quadrado está sendo calculada é errada, aqui eu ia no quadrado para saber que não está lá para depois achar que é o polígono. Aqui não. a área do quadrado está sendo calculada errada? Eu vou direto lá, na classe quadrado, no método área. É simples, é muito mais rápido de eu dar manutenção. Mais uma vez, não importa que a abstração seja grande, mantenha o padrão sempre. sempre. Tratamento de erros. No tratamento de erro, utilizem exceções ao invés de código de erro. Lá, mais uma vez, mais uma vez, se não acontece onde vocês trabalham, mas onde eu trabalho, principalmente o pessoal de PHP, que eu me incluo nisso, porque eu também programo em PHP. é raro eles usarem exceção. É raro eles dispararem exceção nas classes que eles escrevem, que a gente escreve lá. De um tempo para cá, eu estou começando a mudar isso, eu estou começando a tentar implantar a cultura de disparar exceção. O que acontecia? Chamava um método, aí quando o método retornava, você verificava se ele era nulo, se era empty, se era false, se era zero. Se não for nenhum disso, a gente retornou porque tinha que retornar. Ou seja, a manutenção disso é horrível. ao invés disso, tratando com exceção fica muito mais fácil. E utilizar exceções específicas para os erros. Não disparar só throw new exception. Lança uma nova exceção. Não, lança exceção específica. Dados não encontrados, exceção de dados não encontrados, exceção de ponteiro nulo, exceção de disparar exceções específicas para problemas específicos. E evite retornar nulo. retornar nulo nos métodos. Dispare exceção ao invés disso. E tratamento de exceção é uma obrigação do método. O método tem que fazer isso. Por exemplo, aqui, resultado, a variável resultado vai esperar um valor retornado pelo método obter lista de alunos. Obter lista de alunos vem da ideia de que? Que vai me retornar uma lista de dados dos alunos. Aí, eu vou verificar se o resultado é empty ou se o resultado é nulo. Se for, eu vou fazer um tratamento. Se não, aí que eu vou retornar o resultado. Ao invés disso, aqui, tratamento de exceção, eu chamo a obter lista de alunos. O que ele tem que me retornar? É a lista de alunos. Se por algum motivo a lista de alunos vier vazia, aí eu trato na exceção específica. Not found exception. Ou seja, não encontrou. Por algum motivo não achou nenhum aluno. Opa, beleza, vou tratar nesse campo específico. Se por algum motivo lá dentro ele encontrou, deu nulo em alguma coisa, opa, então eu vou tratar num outro ponto específico para isso. E se caso em alguma outra exceção não esperada, aí sim eu treino o tratamento genérico. mas antes eu fiz tratamento específico para cada item. Antes, se não, bota aquele if ali. Aquele if é um tratamento específico para qualquer coisa, um tratamento genérico para qualquer coisa. E não importa que o tratamento de erros seja grande. Mantenha o padrão sempre. Testes. Quem aqui escreve teste? teste e automatizar teste de unidade, teste de teste funcional da integração, colega ali, algum ali. Muita gente olha para teste e acha que isso é o quê? Ou é perca de tempo, ah, negócio de escrever teste. Coloca na produção que o usuário testa para a gente. Se der algum erro a gente encontra logo, rápido, já acha onde tem que consertar. ou seja, é programação orientada a conserto de bug. E tem gente que não programa teste porque não sabe. Não escreve teste porque não sabe. Eu caía nesse segundo caso, eu não sabia escrever teste. Eu não escrevia teste de unidade, eu não escrevia teste automatizado nenhum. O teste que eu fazia é, programei, agora vou lá no navegador ver se funciona o que eu fiz. Esse era o meu teste. E depois disso, não. Se tiver a flexibilidade para usar TDD, use. TDD é uma, é um jeito diferente de programar que quando você pega o jeito, quando você pega o ritmo, ele diminui muito a quantidade de retrabalho. Ele diminui muito a quantidade de bugs, a quantidade de manutenção que você tem que fazer naquele código para consertar problemas. Se não tiver, flexibilidade, flexibilidade entenda-se aqui. Se você não tiver a permissão da gerência por algum motivo ou se você realmente não sabe usar TDD. Então, implemente testes a cada implementação ou manutenção. Vou implementar um método ou vou dar manutenção num método, ok, escreve teste para o programa, para o software todo? Não, escreve para aquele método. Começa escrevendo o teste para o método. Escreve o método, depois escreve o teste. Quando começar a pegar o jeito, aí você vai conseguir já fazer o contrário. Primeiro escreve o teste e depois escreve o método. Mas se não tem essa capacidade, vá devagarzinho, mas comece, não fica parado. Não deixe o software descoberto de testes. Por quê? Gente, quando você começa a implementar teste de unidade, teste de integração, teste de unidade é o mais básico, é o mais simples, que o próprio programador faz. você se sente muito mais confiante quando aquele código vai para a produção. Você se sente muito mais seguro do que está acontecendo ali. E você não tem que sair dando, testando tudo de novo, toda manutenção que tiver. O teste automático já faz isso. Use e abuse de testes. Testes é um mundo. Teste de software é um mundo. Tem diversos tipos diferentes de testes, diversas abordagens, diversos métodos, diversas técnicas de usar testes. Use e abuse. Ah, mas eu nunca vi teste. Ok. Vou te dar uma dica. Estuda teste de unidade. É o começo. Teste de unidade. Depois tu vai ir se aprofundando nos outros. Mas comece. Não fique parado. E não importa que os testes sejam grandes. Mantenha o padrão sempre. Sempre mantenha o padrão. regra dos escoteiros. Alguém já foi escoteiro aqui? Nem eu. Mas os escoteiros têm uma regra. Que é deixe a área do acampamento mais limpa do que como você a encontrou. Se você vai dar manutenção num código, deixe o código mais limpo do que quando você encontrou. Você não precisa consertar o sistema inteiro. Conserta aquele método que você está dando manutenção agora. sobrou um tempinho? Ah, beleza. Aí você vai lá dar uma olhada no que mais você pode ir de pouquinho em pouquinho consertando. Se tiver flexibilidade de mudar o sistema e ir passando no sistema inteiro para ir dando manutenção, ótimo. Mas faça no seu tempo. Faça no que der. Mas faça. Não deixa código sujo se perpetuar. Porque código sujo é horrível. Marty Fowler. Alguém já ouviu falar nesse cara? É um cara que está começando esse tal de Marty Fowler. Você acredita que eu nunca tinha visto a cara dele? Há anos que eu sempre escuto falar dele, leio as coisas dele, mas nunca tinha visto a cara dele. Vim descobrir como era a cara dele para cá, para montar o slide. Uma das muitas frases dele é qualquer um consegue escrever código que um computador entende. Isso é óbvio. Pega, por exemplo, um JavaScript ou um CSS minificado. A gente, como ser humano, vai conseguir entender o que está escrito ali? Não. Mas o computador entende. E ele executa e faz bonitinho. Então, qualquer um consegue fazer código assim. Mas bons programadores escrevem códigos que humanos entendem. Que humanos conseguem dar manutenção. Por isso, o tema da palestra. Código de qualidade para humanos. Porque computador, qualquer coisa que você escrevesse, a lógica estiver certa, vai funcionar. Mas ser humano, não. Agora, falar é fácil, não é? O desafio é criar um código de qualidade. Se vocês um dia tiveram a oportunidade de pegar um código meu, pode ser que caia de faltar muito desses itens aí. mas o que acontece? Eu não paro. Eu não desisto. Eu não deixo de escrever código porque está ruim. De pouquinho em pouquinho eu vou começando a implementar nos meus códigos cada um desses princípios que a gente vê aí. Se eu for pegar código meu, sei lá, de 10 anos atrás, é horrível. Eu já fiz isso. E se você pegar código antigo seu, você vai olhar, não é possível que eu escrevi isso. Sim, é possível. A gente estava aprendendo. O ser humano evolui sempre. Então, com o passar do tempo vai implementando cada uma dessas técnicas aqui que vai ficar muito mais fácil para você mesmo dar manutenção no seu próprio código. Mexa-se. Falar é só o primeiro passo. Eu vim aqui falar para vocês que tem que fazer tudo isso é só o primeiro passo. A gente tem que fazer isso. Tem que botar em prática. Tem que se incomodar com a nossa acomodação. se eu estou muito acomodado, se eu estou muito confortável no que eu estou fazendo, opa, vamos acender uma luzinha aí que pode ser que eu esteja caindo na chamada zona de conforto. E como eu falei no início, eu trabalho em uma empresa pública. E cair na zona de conforto lá é muito fácil. Então, eu todo dia tenho que me esforçar para não cair na zona de conforto. Para não escrever software de qualquer jeito. Então, falar é só o primeiro passo. Eu, assim como o Barth, vamos continuar escrevendo. Eu não vou escrever mais código sujo. Eu não vou mais escrever código sujo. É um mantra. Tem que entrar. A gente tem que interiorizar isso. Algumas referências que eu fiz. O livro Código Limpo, aquele lá do início, ainda não tive a oportunidade de ler o segundo, só li o primeiro. E alguns outros slides que eu fui, que eu encontrei na internet, que eu fui em algumas palestras desses caras no TDC, Campus Par e outros lugares. Gente, obrigado pela atenção. Não precisa fazer perguntas. Brincadeira, gente. Mas é sério. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa? não? Então, gente, ok, muito obrigado, viu? E não se esqueçam, não escrevam código sujo. E mantenham o padrão sempre. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.